Fala galera, vamos falar hoje da P320 M17, desculpa aí minha voz de taquara rachada, mas vamos lá fazer o videozinho, essa aqui então é da Sig Air, é uma Sig Sauer M17 usada aí pelas forças armadas dos Estados Unidos, tem a pontinha laranja aqui rosqueável quem quiser a pontinha dá pra tirar e pintar, ela tem essas detalhezinhas preto, as travas achei que ficou legal e as marcações aqui da Sig Sauer, a Sig Sauer tem a marca de Ergan que é a Sig Air, então ela tem a própria marca pra fazer as armas de chumbinho no caso aí, vamos ver do outro lado aqui, tem a numeração de série, Sig Sauer, 9mm, ela tem o sistema blowback, que é aquele que passa aqui pra trás né, aqui é o carregador dela, esse prolongador aqui ó, ela fica com essa pegada aqui maior, então se você tirar, vai parar aberto, retira o carregador, coloca outro e fecha a arma por esse botão, ou quando tiver uma bolinha lá, eu vou mostrar pra vocês, você só movimenta o slide pra trás, a arma fecha sozinha, aqui a gente tem a trava, então aqui se eu subir ó, ela tá travada, não atira, e se eu abaixar aqui e aparecer esse vermelho, se ficar em fogo, ela atira, a alça e massa dela, como vocês verem aí, é essa branca, o Igor tenta focar aí pra vocês, não sei se conseguiu Igor, consegui, conseguiu, agora vou passar mais umas informações aí, da pistola pra vocês tá, o link dela tá aqui embaixo no site, pra quem quiser ver preços, as coisas, acessa o link aí, então essa é a P320, M17, tamanho 1 pra 1, a gente aconselha aí, você precisa usar 0,20, 0,25, até 28 nela, ela tem um slide então, em metal, tá, o slide dela aqui é metal, e o frame polímero, aqui o carregador cabe mais ou menos 21 bebês, 21 bolinhas, tem aí um comprimento de 202 milímetros, e um peso de 760 gramas, vamos agora pro stand, dar uns tiros com ela, e vou mostrar o hop-up pra vocês, bora lá, pessoal, voltando então aqui, ela é gringaz, tá, então, a gente vai encher ela por aqui, só pegar o gringaz aí, encheu, parou o barulhinho, pode tirar, silicone, sempre dá um pinguinho aqui nas válvulas, ó, não tem problema nenhum, pinguinho aqui, pinguinho aqui, põe um pouquinho no gasquete, você não pode ir pro hop-up, você ficou no hop-up, não pode, então o hop-up dela é bem curioso, pra você fazer o ajuste, você faz esse movimento aqui, ó, trava ela aqui, você pega essa chave, e encaixa ela aqui, ó, pra você ajuste o pé, eu dar hop nela, pra eu baixar o nub, pra dar o hop, eu giro sentido horário aqui, ó, se sentir anti-horário, eu baixo o nub, quem tiver dúvida sobre hop-up, digita lá em cima, ajuste o hop-up GM Tato, que a gente explica tudo isso aí sobre hop, como é que funciona, então agora a gente vai dar uns tiros ali com ela, vou colocar as bolinhas 20 aqui e fazer a cronagem, maravilha, dá pra colocar tanto com o speed loader quanto na mão, speed loader você baixa aqui e vai colocando aqui, ó, e na mão, que é o jeito que você mais gosta, você baixa aqui e vai colocando por aqui, vamos fazer a cronagem dela agora então, com 020, uma manobrida e o blowback, FPS, 370 de FPS, mais um só, 363, então é uma arma forte, tô sentindo uma paulada aqui, agora eu vou dar uns tiros ali fazendo a alcimassa, não estou acertado com nada, então agora a gente vai dar um tiro mais rápido aí pra vocês verem, bom, é isso aí, ela tem um tranco bastante legal, tá pessoal, ela tem uma pancadinha legal, é uma pancada mais seca, vai pra curtir bastante a pistola, beleza, baseada, queria convidar aí vocês a se inscrever no nosso canal aí, clicando no sininho pra estar recebendo as notificações, vai lá no Instagram, segue a gente pra estar vendo as promoções, os dias que a gente tá aberto, se estiver passando por Campinas, vem conhecer a nossa loja aí, beleza, baseada, fico por aqui então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau